É meus amigos, o Big Brother Brasil 23 está a todo vapor e a sensitiva Bianca continua fazendo previsões surpreendentes sobre o reality show da Globo. Em recente entrevista ao Splash, Bianca afirmou que o próximo paredão também terá uma eliminação forjada, além de reforçar sua aposta em Bruna Grifal como a grande vencedora da competição. Segundo a sensitiva, há manipulação nos bastidores do BBB 23 que interferem nas eliminações do programa. Ela acredita que Larissa teria sido favorecida pelas energias espirituais, mas que por conta da manipulação, Alface deve continuar na competição e disputar a final. Bianca já deixou claro que considera a final manipulada. Bianca também fez uma previsão sobre o próximo paredão, afirmando que haverá uma eliminação forjada. O público do BBB 23 tem demonstrado insatisfação com algumas eliminações e, segundo a sensitiva, essa não será a única vez em que a produção interferirá nos resultados. Para Bianca, a grande vencedora do BBB 23 será Bruna Grifal. A atriz já vem chamando a atenção do público desde o início do programa e, segundo a sensitiva, sua vitória é certa. Bianca aposta na energia positiva de Bruna e acredita que ela será a grande campeã da competição. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião. Já fico por aqui, até os próximos vídeos.